Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Gaming e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, é isso mesmo. Como vocês estão vendo, eu estou trazendo GTA V, galera. Eu estou podendo aqui trazer para o canal e eu estou muito animada, porém, confesso para vocês que eu sou bem noob no jogo, então a gente vai tentar fazer algumas coisas, não sei se vai dar muito certo. E é isso aí, sem mais uma relação, vamos nessa, vamos começar. Beleza, galera, para começar vocês podem ver a minha organização, tipo, a minha estante é super organizada, classificada por categoria, aqui os livros e tudo mais. E olha só que sofá chique, cara. Apesar da minha casa ser num lugar, assim, não tão legal, com uma vista não tão interessante, né, de uma árvore, ok? Brincadeira, galera, eu acho que todas as casas do jogo são parecidas. Antes de sair, eu vou aqui tomar um suco de laranja, digamos assim, não é whisky, galera, é suco de laranja, entendeu? Brincadeira, a pessoa não precisa pensar que eu estou bebendo em vídeo, é suco de laranja, só que... Oxe, estava meio invisível ali, né, galera? Mas beleza, experimentamos aqui um pouquinho do suco de laranja que eu acabei de fazer. Brincadeira, galera, eu vou parar de brincar. Olha só, vou mostrar para vocês aqui o quarto. Espera aí, o quarto está meio bagunçado, não fui eu que joguei a roupa no chão, é que a empregada está organizando as coisas, sim, a empregada joga tudo no chão antes de organizar. Eita, pegue o seu veículo! Eu acho que o meu veículo está por aí. Vamos na garagem, galera, vamos na garagem. Ok. Nossa garagem, galera, está lotada de carros, eu tenho todos os carros do jogo, entendeu? Mentira, só tenho uma moto. O meu carro está por aí, perdido na solidão. Vamos pegar aqui a nossa moto, meu carro está por aí no mundo, não sei onde foi parar meu carro, mas eu tenho um carro, galera. Olha aí meu carro ali! Uh, ele surgiu do nada! Tipo, eu vou dar um rolé de moto que está de dia. Está até um pouco frio, né, como vocês podem ver, a neblina. Uh, gostei daquela moto, cara, eu quero aquela moto. Ai, meu Deus, eu não sou muito boa piloto. Eu vou atrás desse cara, eu quero essa moto. Ei, 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 cara. Então, será que eu poderia... Será que você poderia me emprestar sua moto só para me dar um rolé? Fica com a minha, a minha nem é tão legal assim. Ó, ele vai parar no vermelho, galera. Ó, pera aí, cara, será que eu posso parar aqui rapidinho? Então, vamos bater o papo assim, gostei da sua moto, sabe? Sua moto sim é muito legal. Sua moto sim é muito gentil. Será que eu posso dar um rolé nela assim? Ah, muito obrigado! Ó, desculpa, desculpa, pega a minha. Ninguém vai sentir só falta da sua moto, só é melhor do que a minha, ok? Vamos fugir daqui, galera, vamos fugir. Cara, eu queria jogar tênis, velho. Vá ao acampamento de quem? Oxe, tá pedindo pra mim ir, então bora, né? Recupere a maleta e leve pra... Ixi, galera, entramos numa missão aqui, cara. Eu não sei nem o que fazer, mano. Entrou numa missão aqui, bora lá fazer a missão. Não sei se vai ser um sucesso. Mas bora seguir aqui. Eu tenho que levar, recuperar a maleta e entregar no local de entrega? Ok, ficou confuso o que eu disse. Desculpa, galera, tá. Então bora lá. Já que eu tô de moto, eu posso estar costurando tudo. Aqui é uma ótima piloto. Vocês podem ver que o negócio aqui... Opa, pera aí, eu estou na contramão. Ai, meu Deus. Sinal vermelho? Que nada, que ultrapassa mesmo. Ai, meu Deus, tem um helicóptero por aqui. Esse lugar é tão longe? Caraca, eu tava prestando atenção no GPS. Nunca olho pro GPS quando você tá dirigindo. Passei do lugar, pera aí. Calma, calma. Oh, eu só vou fazer aqui uma... Obrigado, cara. Gente, eu só ia fazer aqui uma manobra muito rádio. Caraca, essa moto é potente. Tô correndo que nem uma louca. Caraca. Olha os carrões aqui, cara. Eu podia pegar um pra mim, né? Só que não. Meu carro ressurgiu das cinzas lá. Ui, e esse cara aqui? Beleza. Pô, eu não pensava que esse lugar era tão longe assim, cara. Assim, tão longe assim. Sei lá. Eu tenho que ir andando assim. Beleza. Vamos seguir então a estrada, né? Já que ele quer que a gente vá pra lá. Vamos lá. Então, galera. Tipo assim, eu esqueci a música, sabe? Ligada. E eu vou levar uns direitos autorais, eu acho. Só que não. Eu vou dar uma ajuda. Caraca, esse lugar é longe, galera. Vocês têm noção do quanto longe é. Estranho aqui. Eu já estou andando há décadas. Tipo, daqui a pouco vai no intercede tanto que eu andei. Brincadeira, galera. Não vamos exagerar, mas tudo bem. Eu estou seguindo aqui, né? Os GPS. Eu não sabia que era tão longe assim. Nem tinha perreparado que eu tinha aceitado uma missão. Pois é. Eu pedia tão profissional em GTA V que ela nem percebeu que eu tinha aceitado uma missão. Oh, que lugar longe, mano. Deveria ter pegado meu jatinho particular aqui e chegarei mais rápido. Eita, quase que eu bati, galera. E nessa velocidade aqui. Vocês já sabem o que é que ia acontecer, né? Nossa. Morri. Aqui o cara, velho. Aqui o cara. Olha ele ali. Vamos ajudar ele. Ele deve estar voando. Sei lá. Ele está no helicóptero. Vamos, cara. Entra aqui no carro. Sei lá. Eita, poxa. O negócio é pegar fogo. Ei. Eu. Ajuda eu. O cara morreu? Foi isso? Bora, bora. Bora. Sobe. Sobe, cara. Aê, garoto. Vamos, vamos. Vamos nessa. Ai, meu Deus. Será que ele sabe pilotar isso? Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. É isso aí, cara. Só descer. Aqui. Boa. Eita, galera. Estamos pousando aqui. Me dê imagens, Hamilton. Vamos entregar a maleta. Ai. Ai, meu Deus. Vai, Berg. Deixa o cara. Deixa o cara, mano. Eita, se isso aqui explodir, estamos todos ferrados, hein. Pega a arma. Qualquer arma, sei lá. Boa, cara. Eu não fiz nada na missão, mas de alguma forma eu ajudei os caras. E aí, véi. Beleza. Vencedor. Eu acho que eu ajudei, né. Deixa eu entrar aí também, cara. Deixa eu. Tá, eu vou na frente. Vamos sobrevoar aqui, conhecer o lugar. Vai lá, que plá, clipas. Era esse cara que tava caído lá no chão e eu pensei que era a minha moto. Era um cara que tava morto. Que absurdo. Oh, nós vamos pousar num barco. Que loucura. Vamos lá, cara. Pousa perfeitamente aí. Ainda bem que ele tá pilotando, galera. Porque pra vocês terem ideia, eu não sei pilotar nada. Olha que chique, cara. Nossa, o cara é bom, hein. O cara é bom. Boa. Pousamos. E agora, temos que descer? R pra quê? Tendo que descer, parece. Mas eu não consigo descer. E aí, cara? Eu tô sem bala, velho. Eu tô sem bala, mano. Oxe, troquei de roupa. Que roupa é essa? Que roupa é essa? Não, essa aí tá legal, ó. Tipo, homem de preto. Nossa, não gostei dessa saia, não. Tá tipo meio... Cara, você escolhe uma... Tá, e agora? O que podemos fazer? Vamos esperar, né? O jeito é esperar? Ok. Todo mundo entrando? Eu vou entrar também. Ele tá... Eita, tem que recolher o dinheiro, galera. Bora lá. O negócio aqui tá frenético. Sobe, sobe esse avião. Entra, cara. Bora lá. Vai dar merda. Porque eu sou ruim, entendeu? Nesse jogo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Vai dar merda. Vai. Ok, mas vamos lá, galera. Sobe isso aí, cara. De explodir. Boa, garoto. Estamos aqui sobrevoando novamente a cidade. A Milton está trazendo essa imagem pra vocês. De perfeita qualidade. De perfeita mão. Ok. Ó, a gente tem que seguir o dinheiro. Não era ali? Opa, desce. Ai, meu Deus. Para o modo em primeiro... Ok, já entendi, já entendi, já entendi. O cara pausou o jogo? É isso mesmo? Nós temos que descer aqui? Cada um tem que pegar um helicóptero? Ferro. Ou eu não sei pilotar helicóptero? Eu não posso ir de carona com alguém, não? Não, cara. Deixa eu ir de carona com você. Eu não sei pilotar, não, velho. Obrigado. Eu não sei... Ih, caraca. Agora eu fiquei na arma, galera. Eu fiquei na arma. Bicho, eu vou pegar fogo. Vocês vão ver que explosão já acabou. Que é pandinha. Não, tira essa música aí, cara. Vai dar problema. Ei, tira a música. Ah, meu Deus. Ferrou. Mas ok. Não tem problema, galera. Nós vamos subir daqui. Opa, beleza, galera. Eles estão aqui sobrevoando. Bora lá. Agora o bicho vai pegar, cara. Entre na área. Proteja seu magnata. Seu magnata está sendo caçado. Proteja. Eu não estou vendo ninguém. Tá, bora lá. Aqui, galera. Aqui. O carro é aquele ali. A gente tem que proteger. Eu acho. Eu não consigo ver nada. Eu tenho que atirar em quem mesmo? Eu não estou conseguindo ver nada. Esse cara sabe o que ele está fazendo mesmo? Nossa, a gente vai morrer, cara. Sobe isso. Ali, mano. O magnata está para lá. Meu Deus. Para lá. Oh, cara. O magnata está para lá. Será que um desses dois é o magnata? Eu acho que é esse Kyler BR aqui, não é? O magnata. Vou proteger ele, então. Ok. Estou perdida nesse jogo, cara. Eu entrei aqui para gravar uma coisa assim, Belhado. E saiu isso. Dois mil anos depois. Galera, vou ser sincera com vocês. Eu cansei de ser magnata. Ou de proteger o magnata. Acontece que aquela missão eu entrei sem saber. Eu sou completamente dobe no GTA. Eu espero que vocês já tenham percebido isso. Se não, eu estou ferrada. E é. Para finalizar aqui, né? Oh, cara. Você sabe que, tipo assim. Eu achei você simpático e tal. Mas, será que você... Você está doido? Você está me empurrando assim? Não tem vergonha na sua cara? E aquele ali distraído no celular. Vamos mostrar para ele como que se faz. Quando você tiver... O quê? Eu não fiz nada. Eita, ele tem grana, galera. What? O cara... Eu cheguei assim, tipo, devagarzinho. Olha o outro. Ele tirando foto. Não, galera. Temos que tirar todas as evidências. Como assim? Como assim que você grava as coisas assim? Não pode gravar, cara. Quando tiver uma pessoa na rua, assim, tipo, atacando a outra, não se grava o que ela está fazendo, entendeu? Toma só para o lagarto ser besta. Ué, vocês são gêmeos? Vocês são irmãos? Porque parece, cara. Eu só mudo a roupa. E aí? Estou falando com você. Eu disse para você levantar. Eu disse para você levantar. Vem aqui. Vem aqui. Eu falei para você levantar. Nossa, galera. A polícia está até atrás de mim. Oh, dá licença. Eu só ia pegar uma carona. Vamos para casa, galera. Vamos para casa. Porque aí o negócio vai ser menos perigoso, entendeu? Vamos para casa que a polícia para de seguir. A não ser que ela entre lá em casa. Aí já vai ser sacanagem, né? Eu já vou colocar mais uma motinho na nossa garagem aqui para garantir o sustento. Eita. Eu subi de nível, cara. Que absurdo. O que vocês estão fazendo aqui na porta de casa, hein? Fazendo o que aqui na porta de casa? Desculpa, cara. Olha só. Ai, que absurdo. Vamos entrar, galera. Ai, caramba. O cara ali. Passei por cima mesmo. Aqui é brutalidade total, hein? Brutalidade dos pandas. Voltar para casa, né, galera? Porque o dia foi corrido. Teve passeio de helicóptero. Missão impossível. É, o negócio foi frenético. Mas tudo bem. Vamos sentar ali e assistir uma TVzinha. Tomar um suco de laranja, né? Porque não se bebe whisky. Só uma suco de laranja. Aê! Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse, então, foi o início de GTA V no canal. Para os próximos vídeos, eu vou trazer vídeos melhores. Eu sei que esse vídeo foi meu zoado. É só mesmo para mostrar para vocês. Eu sou totalmente nova no jogo. Eu joguei muito pouco. Então, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos, galera, deixe um like no vídeo. E se é possível, também adicione aos favoritos para ajudar a divulgação. É muito importante. Também digam aí nos comentários o que eu posso fazer e quem eu posso convidar para participar dos vídeos que eu vou tentar trazer. Beleza, galera? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de me seguir no Twitter e curtir a fanpage do canal para vocês ficarem atentos a todas as novidades. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.